Nós, muitas vezes, nos vemos conformados com valores de época. Uma sociedade, como a gente vive a nossa hoje aqui no Brasil e mundialmente, é como se a gente não visse nenhum furo, nenhuma saída, nenhuma escapatória, como se a gente fosse convidado a desistir de que a natureza é perfeita, plena e que os deuses, de alguma maneira, estão rindo e nós estamos perdendo o humor. De alguma maneira, a gente fosse convidado a dizer assim, cara, isso não tem saída mesmo. Mas por que esse conformismo? Porque nós estamos reduzidos a algum acontecido em nós. Então, vasculhar esse acontecido, que nos faz rendidos, que nos faz covardes, e perceber que há uma ação, além deste espaço-tempo reduzido, dado, além dos dados, há uma ação no tempo. E essa ação no tempo é a autenticação criadora. A ação no tempo é a ação da criação. E essa ação do tempo, ela se autorregistra e se acumula de modo que ela vira uma potência. Uma potência de afetar e ser afetado. Esse é o ponto que nos interessa. Porque aqui tem um preenchimento pleno. Não é um faz de conta, não é uma representação. É uma criação de eternidade na existência. A gente não deixa por menos, não pode deixar por menos. Não precisa deixar por menos. A gente precisa ser conformista. A gente não precisa se acovardar. A gente pode encontrar esse ponto de vista absoluto, onde tudo é relativo. Que não tem nada a ver com fanatismo, com religião, com monoteísmo, com absolutismo, com unidade transcendental, com totalização fechada do real. Nada, nada a ver com essas coisas. Ao contrário, isso bebe direto das multiplicidades que nós somos. Ao mesmo tempo que a gente não deixa de ser uma unidade como uma potência de variar. Uma força singularizante. A gente é duplamente multiplicidade e unidade em variação.